A notícia de que eu estou contaminado pelo Covid, por isso que hoje eu estou aqui um pouco mais tarde. Mas eu estou passando bem, tá bom? Tomando os remedinhos desde o início, me cuidando em isolamento. Ontem o meu filho, vendo que eu estava com fome, ele olhou da porta, pai, está com fome? Aí eu falei, tô meu filho. Aí ele foi, fez um lanchinho para mim, fez um chazinho, aí entrou no quarto, deixou em cima ali da estantezinha e correu. Porque eu falei para eles, eu não quero nenhum de vocês perto de mim e eu tenho que estar longe de todos. Eu queria ter participado de uma reunião que vai ter com os prefeitos, os novos prefeitos. E se puder fazer à distância, eu faço. Caso contrário, já soube que pode deixar para outra data. Tenho o convite que vem para essa agenda do ministro do TCU, é muito importante. Então tudo aquilo que eu puder fazer à distância, eu vou estar fazendo, inclusive a oração. E apenas peço que aquelas pessoas que creem no Senhor, que também orem pela minha vida. Aproveitar para falar sobre o secretário adjunto ONU, meu amigo querido, que está internado em estado grave. Lá em São Paulo, ele acabou sendo levado para outro estado. E dizer que, graças a Deus, ele melhorou. Ele ainda está numa situação que carece de muitos cuidados, mas ele teve melhoras, graças a Deus. E eu tenho orado por ele todos os dias, já orei um pouquinho mais cedo para ele. E aí eu peço que aqueles que desejarem, também peçam a Deus por mim, para que eu consiga passar por essa fase tranquilo. Sabendo que Deus tem todo o poder, e toda a decisão é dele. Mas, independente de qualquer coisa, a minha vida é dele. É entregue a ele. Então, a gente não tem que sofrer não, porque essa vida é passageira. Eu vivo, e eu falei isso outro dia para uma pessoa, Eu vivo, não para esse mundo, mas eu vivo para a eternidade. A eternidade com o Senhor. Tá bom? Então, é isso. Eu já estou, aí eu estava aguardando o resultado do exame, o exame saiu, então. Então, eu estou passando aqui essa informação para todos vocês. Tá bom? No mais, que Deus nos abençoe e nos dê um dia maravilhoso de grandes vitórias. Que o seu trabalho seja abenço, que você consiga se levantar aí do teu leito, caso você esteja acamado ou acamada, seja curado de todos os males. E que a nossa vida seja próspera. E possamos abençoar a muitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço.